Então, fui desafiado pelo Edson Freitas a mostrar meu lixo, na hashtag promovida pela Rede de Favela Sustentável, hashtag Mostre Seu Lixo, também está lançando a campanha a hashtag Apoia O Catador. Então, o desafio aceito, e que tal o meu lixo? Pelo descachorro, então tudo aquilo que não tem jeito eu coloco aqui para o caminhão do lixo passar. O resíduo orgânico eu coloco aqui na composteira, grande parte dele eu coloco aqui, então essa caixa aqui já completou, eu estou passando ela para baixo, estou tirando um adubo aqui, porque fico descansando 3 dias, olha aqui como é que está cheio de mioga. Ela come o resíduo orgânico todo e ainda gera adubo para usar nas plantas. O reciclado eu coloco nesse coletor feito de resta de pallet, ele está vazio, mas como eu tenho uma proximidade com a cooperativa que eu levo o material, eu estou para facilitar o trabalho deles. Então eu só mando realmente o que eles conseguem reciclar, eu ainda preparo o resíduo para mandar para lá. Aqui eu tirei uma argolinha que vem de ferro, que dá o maior trabalho para eles, porque tem que tirar lá para poder reciclar essa embalagem. Então se quando está cheio eu amarro, tiro, nesse momento de pandemia eu estou deixando descansar 3 a 4 dias antes de levar para lá. Então deixo em um canto separado, entrego lá e beleza. Então acho que a dica que eu dou é para você procurar se informar o local que você leva o material para poder ver o que é realmente reciclado, e o que não for reciclado ou você bota no rejeito, descarta para o lixo ou para aterro, ou rejeita lá no mercado, deixar lá no fono na prateleira. E eu preciso escolher 3 pessoas, então eu queria propor esse desafio para o Daniel Fernandes, para a professora Cláudia e para a dona Claudete. Hashtag Mostre Seu Lixo e Hashtag Apoio Caçador.